Olá, boa noite a todas, a todos, com grande prazer e um grande privilégio, mais uma vez, nós nos encontrarmos aqui de maneira virtual para dialogarmos sobre o paradisporto e a forma que devemos fazer, o que as nossas entidades devem fazer para captar recursos para o paradisporto. E aí, essa noite, mais uma vez, o Fórum Aranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência, ainda a gestão anterior se reúne através dessa plataforma virtual Zoom Meet para conversarmos e apresentar também para vocês e trazer para falar conosco o professor Marcelo Otolini, que está em Brasília, que vai participar dessa reunião. Aqui, quem fala é Evandro Fernandes, o meu sinal é um E, a barba fechada, eu sou um homem negro, uso barba, estou vestindo uma camisa azul, ao fundo uma janela de madeira e paredes brancas. Eu sou cadeirante, faço uso de cadeira de rodas, sou um homem negro cadeirante. E aí, aproveito essa oportunidade, passar a fala, chamar para fazer uma fala inicial, o companheiro Etevaldo, falar um pouco sobre o paradisporto, viu, Etevaldo? Após o Etevaldo, ele vai devolver a fala para mim e a gente vai ouvir também um outro companheiro aqui de Imperatriz, para falar um pouco sobre a entidade que trabalha e desenvolve a atividade de paradisporto, que é o João Batista, beleza? E após, a gente já vai ouvir o nosso palestrante. Então, as falas são para essas pessoas de até quatro minutos, tá bom? Então, um abraço. Etevaldo, você está com a palavra, companheiro. Boa noite, boa noite, companheiros do Fórum, né? É um prazer imenso a gente poder estar participando dessa reunião, né? Professor Marcelo, a gente esteve entrando em contato com ele, conversando com ele a respeito dessa questão, desses recursos, né? Que vem para o paradisporto e a gente esteve aí batendo papo com ele aí e ele prontamente se fortificou em estar junto com a gente nessa noite explicando sobre a captação de recursos, os recursos que vêm para o Estado conforme a lei Pelé, né? Então, a gente quer agradecer, a gente quer até agradecer o professor aí que vai disponibilizar esse tempo para conversar com a gente poder agradecer todas as companheiras que estão aqui com a gente e dizer o quanto o paradisporto, ele é importante na vida da profissão com eficiência, né? A gente está perto aí de dia 23 agora, né? Começa aí o ciclo Paralímpico, né? Então, o Brasil aí é um forte candidato a vir com várias medalhas, né? É um país que sempre está na porta brigando pelas medalhas e a gente só tem mesmo a agradecer o professor Marcelo por estar com a gente aqui explicando para as entidades como é que a gente faz, os meios, os mecanismos que a gente faz para buscar esse recurso, né? E eu me lembro que há uns 3, 4 anos eu conversava com o Dilso e o Dilso sempre dizia isso, que o cara tem uma pancada de recursos, né? Uma pancada de recursos dentro do Ministério, dentro da própria Caixa Econômica tem muito recurso, o que falta é a gente se planejar para ir atrás desse recurso, né? Então, o professor me mandou a lei, mandou tudo, eu passei para o Dilso e a gente ficou muito alegre, alegre de poder conversar e poder estar explicando para as entidades, as entidades estão podendo tirar suas dúvidas através dessa captação de recursos. Evandro, com você. Opa, beleza, Tevaldo. João Batista, fala um pouco de como está, na verdade, a entidade que você preside e a participação no Paradesporto. Está com a palavra aí, João, até 3 minutos para contextualizar um pouco o Paradesporto do Maranhão. Para a gente já passar a fala para o nosso palestrante dessa noite, que é o Marcelo Botolini. Então, boa noite a todos e todas. Saudações, inclusive. O companheiro aí, antes de a gente passar para o professor, a gente poderia deixar o nosso secretário também do município, o Carlos Livano, estar na sala também, né? Beleza, beleza. Tá, tá ok. A gente vai ouvir primeiro aqui o João Batista. Vai lá, João. Boa noite a todos e todas. Saudações, inclusive. Eu sou o João Batista, sou negro e também cadeirante. Faço parte da associação das pessoas com deficiência do Centro de Assistência Profissionalizante Senapa, de Imperatriz. E, assim, a situação da nossa entidade, Senapa, graças a Deus, a gente já desenvolve o basquete em cadeira de roda já há bastante tempo. Há mais ou menos 15 anos que a gente pratica o basquete em cadeira de roda. Durante todos esses anos, nós tivemos um grande desafio durante todo esse período. Infelizmente, a gente está, desde 2019, sem competir por causa da pandemia. Mas, na graça de Deus e o empenho da gente, tem cada um que faz parte do grupo, agora há poucos dias, uma atleta da gente foi convocada a jogar na seleção brasileira de cadeira de roda. Vai disputar também um sul-americano na Argentina. É, Marcel Borges. Ele não é daqui do Estado, do nosso Estado, mas joga na nossa equipe já há três anos. Ele é de Teresina. É, não tal que ele está aqui também, em Imperatriz, num treinamento justamente para essa competição. E o Senapa desenvolve esse trabalho no Paradesporto já, e também com imposto, sempre com o objetivo de crescimento e buscando cada vez mais as pessoas com deficiência para fazer parte do grupo. que eu acho que é muito importante para a modalidade, para a Imperatriz e para o Estado. Precisamos de muitos recursos, e a reunião Luger fala sobre isso. E estamos muito ansiosos para a gente ver que a gente consiga captar recursos justamente para a gente poder desenvolver melhor o basquete em cadeira de roda. E eu agradeço a oportunidade, que tenhamos uma boa reunião, que Deus nos abençoe. Também ouvi o secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência lá de São Luís, o Carlinhos Vambraga. Logo após ouvir o Carlinhos Vambraga também, com uma saudação, ouvi a secretária de junta também da Secretaria de Pessoa com Deficiência, a Beatriz Carvalho, que é presidente do Conselho Estadual, que está presidente do Conselho Estadual também. Então, Carlinhos Vambraga, você tem até três minutos com o Pedro, para trazer uma saudação. Obrigado, Evandro. Beatriz, realmente, quem fala por último é o que é mais importante. Saudações, inclusive, a todos e todas. Me chamo Carlinhos Vambraga, estou secretário extraordinário da pessoa que desce em um circo de São Luís. Sou homem de cor parda, barba por fazer, cabelo baixo, usando um óculos de armação preta e azul, trazendo aqui uma camisa azul e sobre ele um perno branco. Atrás de mim, uma cadeira branca. É só passar a satisfação que eu tenho. Está difícil a comunicação? Gás, oi. Está difícil o barulho, né? É você bem breve, porque o local realmente onde eu estou está muito zoadinho. Então, só a satisfação em participar desse momento, dessa noite, e dizer que eu, como secretário, a Secretaria da Pessoa Polícia de São Luís também está inteira à disposição para qualquer articulação, eu sou muito fã do esporte, do esporte adaptado. Eu estive reunido já com algumas entidades de pessoas com deficiência no esporte, ou para a pessoa com deficiência no esporte adaptado no São Luís, para traçar alguns projetos, algumas articulações, algumas parcerias. E está aqui nesse momento escutando, escutar o Marcelo e a Pauline, e de repente tem algo aí que a gente possa trazer para São Luís, e de repente seja algo que a nossa secretaria também possa estar articulando. Ok? Então, uma boa reunião para todos e todas, e continuar aqui à disposição. Forte abraço. Beleza, companheiro. Carlinha Braga. Beatriz Carvalho, que é a secretária de junta da Secretaria da Pessoa com Deficiência no Estado do Maranhão, bem como está como presidenta do Conselho. Está com a palavra, companheira Beatriz. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Evandro. Eu sou Beatriz Carvalho e estou como presidente, viu, Carlevan? Por isso eu fico por último, porque presidente tem que fazer jus ao cargo. Mas está bem pertinho, você pode assumir daqui a dois meses, tá bom? Eu sou mulher de pele clara, meu cabelo liso, meu sinal em Libras são as duas mãos próximas ao cabelo, num leve movimento. Também vou fazer uma breve saudação, apenas agradecer a disponibilidade do Marcelo aqui conosco hoje, e também dizer da importância de que o fórum está trazendo, pautando essa discussão, que é de fato muito importante. mas também quero lembrar e reforçar, sobretudo, as pessoas que compõem as instituições da sociedade civil, da necessidade de estarem organizados com a sua documentação, com todas as suas possibilidades, para a aquisição desses recursos, não só esses que hoje o Marcelo vai falar, quero deixar aqui, inclusive, já repassei a informação a todos, mas reforçando, o governo do estado do Maranhão está com dois editais abertos, com possibilidades de atender as instituições da sociedade civil, inclusive na área do esporte. Então, é importante que todos estejam atentos, no ano passado, somente uma entidade de pessoa com deficiência acessou os recursos desse edital, e assim mesmo foi na área de atendimento assistencial à criança. Então, é muito importante, não se faz política sem recursos, não se faz esporte. Sem recursos é muito complicado, então, deixo aí um recado para que a gente corra atrás mesmo. Então, agradeço muito de poder estar aqui também, nessa noite, para poder conhecer um pouco mais. Obrigada a todos. Obrigada, companheira Beatriz, Carlyvão e todas e todos que estão presentes nessa reunião. Agora, a gente quer convidar já para fazer a fala o Marcelo Rosenberg Otolini de Oliveira. Ele é membro do Conselho Administrativo da Coordenação Brasileira do Paradesporto Escolar, é membro do Conselho do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal, membro da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, é técnico voluntário da equipe de futebol de 5 da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, ADFDF, né? Coordenador de futebol 5 para o Comitê Paralímpico Brasileiro nas Paralímpiadas Escolares, e intercambista selecionado pela Embaixada Americana para o Programa de Esporte Unidit do Governo dos Estados Unidos da América em 2014. Ele vai falar um pouco sobre a Lei Pelé e a Lei de número 13.756 de 2018. Então, com todas e todos, vamos ouvir o professor Marcelo Ottolini. Está com a palavra, companheiro, mais uma vez, bem-vindo em nome de todo o fórum, de todas as entidades de pessoas com deficiência aqui do Maranhão. Receba as nossas saudações e seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Saúdo a todos os presentes, os secretários, secretária Beatriz, secretário Carlivan, aos presidentes e representantes de associações paralímpicas, a todos vocês que nos assistem, atletas, né? Eu sou, acima de tudo, um apaixonado aí professor de educação física, técnico voluntário de uma equipe de futebol de cinco aqui do DF. E o restante que vem depois é justamente por essa paixão. A formação, ela se deveu basicamente por essa necessidade que nós temos de conhecer a legislação e de ir atrás de recursos para que os nossos atendimentos sejam menos difíceis de acontecer, né? Começa com a dificuldade de quadras para podermos ter a nossa prática desportiva, o Misael, que é o nosso presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele costuma dizer que nós sempre esperamos, né? As pessoas que não têm deficiência terem as suas atividades para depois nós, como sobra, entrarmos nesses espaços. E isso só inverte lá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, onde fica o Comitê Paralímpico, lá em São Paulo. É uma triste realidade que nós temos em todo o Brasil e eu acredito que aí no Maranhão seja assim também. Eu estou falando com vocês da capital da República, né? Então, a realidade aqui é exatamente a mesma, né? Nós não dispomos de um centro ou de um local que tenhamos o atendimento prioritário, né? Os professores, colegas meus que atuam também no paradisporto, a maioria são professores oriundos da Secretaria de Estado de Educação, onde eles administravam suas aulas para os estudantes iniciantes, né? Os estudantes com deficiência que eram deixados de lado nas aulas de Educação Física, porque os professores, afinal de contas, têm na sua maioria estudantes que não têm deficiência. E atender naquele momento o estudante com deficiência seria relegar a maioria ao não-atendimento. Então, aqui em Brasília, a estratégia é ter um centro de iniciação desportiva, onde esses estudantes são contemplados no contraturno. E aí, professores especializados em cada uma das modalidades paralímpicas, de acordo com a deficiência. Então, é onde eu me enquadro. E, a partir daí, já tem alguns anos aí que eu milito na nossa causa, especializado aí nessa modalidade, que é o futebol de cinco, o futsal para pessoa com deficiência visual e o golbol. Inclusive, aí os colegas conhecem, Leomon e a Jéssica, que estão hoje lá na seleção brasileira, posso dizer que são crias minhas, pegando lá na escola e ensinando o golbol efetivamente. As primeiras edições de Paralimpíadas Escolares, inclusive, foram aqui no Distrito Federal, nos anos de 2009 e 2010. Então, eu e meus colegas contribuímos para o que as Paralimpíadas são hoje, com todo o mérito que tem o professor Ramon nessa construção. Bom, eu sou caucasiano, branco, olhos azuis, louro, estou sentado no quarto de bagunça da minha filhinha de três anos, atrás de mim tem um aparelho de som, do lado, na tela aí para vocês, do lado direito, tem um posterzinho do que ela gosta de brincar, Ladybug, o outro herói que é no seu nome. De vez em quando eu tenho que me fantasiar aí do rapaz lá, que é parceiro da Ladybug, para brincar com ela. Então, eu estou no quarto de bagunça dela para poder fazer a live. Desculpa, um pouquinho, estou bastante cansado pelo dia de hoje. Eu sou diretor de Educação Física de Esporto Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, então, todas as políticas relacionadas à educação física dentro da rede pública de ensino passam pela minha sessão e as demandas não têm sido poucas, com esse retorno das aulas que todo o país está vivendo nesse momento. Como foi bem dito na apresentação, as conversas que eu tive com o Etervaldo foram conversas de grupos que nós fazemos parte e aí eu colocava algumas situações de pontualidades específicas de assuntos em relação à busca de recursos e aí o Etervaldo, de maneira reservada, veio no privado tirar essas dúvidas e sugeriu Pô, professor, o senhor pode fazer uma palestra conosco? Sem problema nenhum, um bate-papo bem informal. Eu não tenho a pretensão nenhuma de sobrepor aos meus colegas. Nós temos hoje uma secretaria da Lei de Incentivo, a CENID, no Ministério da Cidadania, a Secretaria Especial do Esporte. Temos como secretário o Leonardo, uma pessoa muito competente. Tem um canal do YouTube dessa secretaria e aí, lá nesse canal, vocês podem acompanhar toda a tratativa relacionada a essa primeira forma, que é uma forma federal de busca de recursos, que é através da Lei de Incentivo. O que é, basicamente, esse trabalho que a lei oferta? É uma renúncia fiscal daqueles que querem apoiar projetos esportivos, sejam eles olímpicos ou paralímpicos. Vocês sabem que nós temos, dentro da Lei Pelé, que é a Lei Máxima do Esporte, e a Lei nº 9.615, ela é de 1998, as definições de manifestação esportiva. Nós temos três ao todo, e aqui cabe um ligeiro esclarecimento. A primeira delas é a manifestação esportiva de participação, onde não se mensura os resultados. Seria, por exemplo, a educação física escolar, quando o professor está fazendo lá as suas atividades, seja ela qual for, pouco importa quem vai ganhar, quem vai perder, está todo mundo lá brincando, se divertindo, apenas pelo prazer da ação em si. Então, essa é uma manifestação esportiva de participação. Uma corrida de rua, por exemplo, também, sem ser essas que se elenca campeões. Bom, aí nós temos a manifestação esportiva educacional, que tem como característica envolver a escola. Qualquer atividade que envolva, obrigatoriamente, a condição de ser um estudante frequente, matriculado e frequente em qualquer escola, é tida como manifestação esportiva educacional. E, por fim, a manifestação esportiva de rendimento, que é justamente essa que vocês estão acompanhando hoje, acontecendo aí, as Olimpíadas, Paralimpíadas, onde se mensura o resultado, quem é campeão, quem é segundo colocado, quem é terceiro. Então, dentro da manifestação esportiva educacional, tem um pezinho em cada uma dessas outras duas manifestações. Como eu falei para vocês, o esporte que acontece na escola, sem mensuração de resultado, nós chamamos de esporte educacional. É uma subdivisão dentro da manifestação esportiva educacional. E, dentro daquela proximidade com o rendimento, nós chamamos de esporte escolar. São os jogos escolares que devem acontecer nos seus estados também, inclusive as Paralimpíadas escolares. Elas se encontram dentro dessa manifestação esportiva chamada esporte escolar. Isso porque se mensura o resultado. Então, dito isso, vale a manifestação esportiva para qualquer projeto que vocês apresentarem, e sendo elencadas nessas três possibilidades. Essa normatização da Lei Pelé vocês encontram no decreto número 7.984. Ele é de 8 de abril de 2013. E, nesse decreto, então, vem de uma maneira mais... Mais, assim, trabalhada minuciosamente essas três descrições, esses três conceitos de manifestação esportiva. Tem uma quarta que foi surgida agora, recentemente, chamada manifestação esportiva de formação, que é aquela que nós vimos aí, a Raíssa, que é aí do estado de vocês, a skatista, né? Ela está numa idade que ela não é considerada atleta. A Lei Pelé não considera quem tem abaixo de 14 anos atleta. Então, como é que ela está lá nessa competição? Que bendita manifestação esportiva é essa? Ela é o esporte de formação, ou seja, são aqueles estudantes que têm a idade escolar, quer dizer, nem estudantes nem atletas, são aqueles que estão na idade escolar, mas que não estão representando a escola efetivamente. Então, a Raíssa se enquadraria nessa condição. Bom, dito isso, eu entrei um pouquinho na lei que trata do incentivo, eu fomento o incentivo ao esporte, e essa lei é o caminho mais usado, mais utilizado hoje para a busca de recursos. Algumas entidades parceiras nossas, co-irmãs, como, por exemplo, a Agafuc, que vocês devem conhecer, lá do Rio Grande do Sul, onde estão praticamente todos os atletas da Seleção Brasileira de Futebol de 5, apresentam um projeto lá no Ministério, e aí buscam apoios. O que é, na verdade, essa lei? Eu disse para vocês que o apoio vem através da renúncia fiscal, o Ministério não dispõe dos recursos, na verdade, o governo federal abre mão de receber aquilo que normalmente receberia através do imposto de renda, seja de pessoa jurídica ou pessoa física, o percentual que pode ser dedutível da pessoa jurídica é de 1%, e da pessoa física é de até 6%, isso para apoiar o projeto de alguma entidade. Então, o que o Ministério faz? Ele estuda o que está sendo apresentado, sendo aprovado, dá autorização a essa entidade de ir atrás dos apoiadores, e aí os apoiadores depositam esses valores, que eles normalmente pagariam o seu imposto de renda, numa conta que foi criada especificamente para receber esses valores, depois volta o processo a ser discutido em reunião plenária, onde a entidade tem que comprovar a sua capacidade técnica operacional, e então a Comissão Técnica da Lei de Incentivo dar a aprovação para a execução desses valores que foram arrecadados. Então, não adianta você captar, você ter os recursos lá disponibilizados para um grupo de pessoas que não consegue executar esses recursos. Então, tudo isso é passado através de um estudo, comprobatório, como a própria secretária Beatriz informou, essencial de todo esse processo é a documentação da entidade. Então, não se pode brincar de ser gestor, tem que ser gestor de fato, de direito, com competência e com dedicação. Não é uma tarefa fácil, porque vocês precisam estudar e se aprofundar nas leis. Bom, então esse é o primeiro caminho. E aí tem uma série de exigências, a primeira delas é com relação ao estatuto. O estatuto tem que ser enquadrado hoje na Lei Pelé, no seu artigo 18 e 18-A. Por que isso? Porque esse artigo, ele já diz que só pode receber recursos públicos de origem federal às entidades que estritamente estiverem enquadradas naquilo que é exigido no 18 e 18-A. E aí eu também sou membro da comissão, perdão, do Conselho Administrativo da Confederação Brasileira de Esporto Escolar e digo para vocês o seguinte, a CBDE, que é essa entidade, ela recebe hoje, através da lei que nós vamos falar, que é a Lei 13.756, que trata dos produtos de arrecadação de loteria, mas também da segurança pública, recebe valores da loteria para poder fazer as ações específicas da entidade, que é a Manifestação Esportiva Educacional, o esporte escolar, ou seja, ela vai atender as federações e ela já exige, essa confederação, ela já exige que todas as federações estejam também com seu estatuto em conformidade com os artigos 18 e 18-A da Lei Pelé. Isso porque ela está repassando um recurso que tem origem federal e a lei impõe isso a ela. As entidades beneficiárias estão se fazendo valer de um benefício de origem federal. Então, por que eu estou sendo incisivo? Porque vai chegar um tempo que o Comitê Paralímpico Brasileiro pode ter esse mesmo entendimento e exigir, por exemplo, a competição da Série A do Futebol de 5. Vocês me desculpem se não estou falando das outras modalidades, mas é a modalidade que eu tenho mais propriedade. então pode chegar um tempo de exigir que essas entidades para receberem as passagens aéreas dos seus atletas, que essas entidades estejam com seus estatutos também em conformidade com o artigo 18 e 18-A da Lei Pelé. E o que trata esse artigo? Nada mais é do que a definição de compliance, que é a gestão com transparência, com respeito à possibilidade de disputa democrática, de ideias, de divergências, de pessoas participando de maneira com alternância do poder dentro dessas federações, dessas associações, enfim, de qualquer entidade esportiva, e que esses documentos da entidade sejam públicos. Obrigatoriamente, todos vocês terão que ter um site, e esse site deve ser acessível. Se vocês são uma entidade de pessoas cegas, que eu estou tratando aqui a todo momento, o site tem que ter essa acessibilidade para qualquer cego poder consultar os documentos da entidade. Então, não só o estatuto, mas também ata de eleição e posse, convocação para eleição, as atas do que foi decidido em assembleia, tudo isso tem que ser transparente e acessível a qualquer cidadão. Bom, especificamente agora o segundo ponto que é a apresentação de projetos mais fáceis, digo mais fáceis porque nessa situação o recurso já está lá. Diferentemente da lei de incentivo ao esporte, que vocês vão atrás de apoiadores de projeto, a lei 13.756, ela já destina para as secretarias de estado de esporte de cada uma das 27 unidades federativas do Brasil valores provenientes de apostas feitas em cada um desses estados e que tem uma legislação a ser seguida. Então, eu vou pedir a licença a vocês e vou agora seguir o passo a passo. O primeiro ponto está na Constituição Federal no seu artigo 217 que trata especificamente do fomento ao esporte. Então, é obrigação do estado dar esse fomento. Diz assim o artigo. É dever do estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um observados e aí vai elencando os itens lá. A pessoa com deficiência também se enquadra aí. Bom, depois da Constituição nós temos como lei máxima a lei Pelé, a lei 9.615 que é de 1998. Então, no seu artigo 6º diz o seguinte, constituem recursos do Ministério do Esporte aí no seu inciso primeiro, no seu inciso 1, receitas oriundas de exploração de loteria destinada ao cumprimento do disposto no artigo 7º dessa lei. Então, ali você já vê o que compõe como receita do Ministério, de onde que vem essa receita e já faz uma menção ao próximo artigo que é o artigo 7º. Lembrando que no artigo anterior, o 5º, ele traz a seguinte disposição. Os recursos do Ministério do Esporte serão aplicados conforme dispuser o Plano Nacional do Desporto observado o disposto nesta sessão. Parágrafo 3º, caberá ao Ministério do Esporte, ouvindo o Conselho Nacional do Esporte, nos termos do inciso 2 do artigo 11, propor o Plano Nacional do Desporto decenal observado e disposto no artigo 217 da Constituição Federal. Eu pulei propositalmente esse artigo porque nós ainda não dispomos na data de hoje de um plano decenal tratando especificamente esse artigo. O que deve ter como meta o país ouvindo o Conselho Nacional do Esporte? Isso ainda não foi criado. Bom, então vamos lá para o artigo 7º. Aquele que falou no artigo 6º nós falamos da receita do Ministério e vamos falar agora do artigo 7º que são os recursos do Ministério, a destinação desses recursos. Diz assim o artigo 7º. Os recursos do Ministério do Esporte terão a seguinte destinação. São vários incisos mas eu vou grifar especificamente três deles. O primeiro de esporte educacional o inciso 6 construção ampliação e recuperação de instalações esportivas lá na lei de incentivo o Etevaldo me recordo que ele falou muito aí da Caixa Econômica na lei de incentivo tem uma portaria firmada com a Caixa Econômica justamente para projetos que tratam dessa situação de construção ampliação e recuperação de instalações esportivas mas também temos aqui como vocês podem ver elencados aí no Ministério perdão na lei Pelé a 9.615 como prioridade de destinação de recursos do Ministério. bom o inciso 8 apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência percebam também que não houve a correção aí da nomenclatura em vez de pessoas com deficiência ainda a legislação traz pessoa portadora e aí abro parênteses quem sou eu para falar sobre isso para vocês mas já que está escrito eu posso portar aqui a lei que eu estou segurando botei em cima aqui do meu computador já não estou portando mais essa lei essa faculdade de portar ou não ela não é dada a quem tem alguma deficiência por isso o termo correto pessoa com deficiência bom então o próximo artigo a ser tratado na lei Pelé é o 56 que diz o seguinte os recursos necessários ao fomento das práticas esportivas formais e não formais a que se refere o artigo 217 da Constituição Federal serão assegurados em programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios além dos provenientes de inciso 2 receitas oriundas de exploração de loterias então já que está se falando o tempo todo de receitas oriundas de exploração de loteria qual é a legislação que trata especificamente desse assunto a lei número 13.756 ela é recente ela é de 12 de dezembro de 2018 e traz a seguinte informação no seu artigo 16 o produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos será destinado da seguinte forma aí vamos lá para o inciso 2 a partir de 1º de 2019 vamos lá para a linha é 4,36% para a área do desporto por meio da seguinte decomposição aí vem o ponto 1 3,53% para o ministério do esporte ou seja esse valor vai lá para o ministério será feito um fundo que agora vocês vão ver o que é feito desse fundo os percentuais parágrafo 2º os percentuais destinados ao ministério do esporte serão decompostos da seguinte forma aí vem o inciso 1 3,5% previstos no item 1 da linha E do inciso 1 do caput desse artigo vem a linha B 1% para as secretarias de esporte ou órgãos equivalentes dos estados e do distrito federal proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada unidade federativa para aplicação prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e paralímpicos admitida sua aplicação nas destinações previstas naqueles incisos que eu falei para vocês lá da lei Pelé no artigo 7º incisos 1 6 e 8º do caput do artigo 7º da lei 9.615 de 24 de março de 1998 ou seja é mandado para os estados um valor que é arrecadado nas apostas lotéricas que são feitas neles em cada um dos 27 estados e eles devem esses recursos obrigatoriamente serem gastos prioritariamente com os jogos escolares cabendo também a utilização desses recursos na construção ampliação e recuperação de instalações expositivas bem como o apoio ao desporto para a pessoa com deficiência então é nesse ponto aqui que entra o que o estado tem a ofertar a vocês eu não sei qual é a política do Maranhão mas a legislação é federal a legislação é essa então o estado do Maranhão ele deve ter algum instrumento que faça adequação para essas propostas que vocês devem apresentar como é que funciona isso aqui no Distrito Federal as entidades que querem pleitear esses recursos elas primeiro precisam obter um CRC que nada nada mais é do que o certificado de registro cadastral o que que é isso ela vai se apresentar para a Secretaria de Esporte mostrando toda a sua documentação exatamente como eu falei para vocês e aí eu posso ler para vocês o que é cobrado na na lei de incentivo ao esporte que é mais ou menos o que é cobrado aqui deixa eu só ver se eu localizo eu tinha separado aqui mas eu acho que eu já mexi na na página basicamente é isso nos estatutos tá destinação integral dos resultados financeiros a manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais transparência na gestão garantia de representação da categoria de atletas isso é importante que vocês saibam um terço dos votos válidos para a eleição de cada uma das entidades esportivas um terço dos votos deve ser de atletas de uma comissão de atletas existência e autonomia do seu conselho fiscal previsão do estatuto social de princípios definidores de gestão democrática instrumentos de controle social transparência da gestão de movimentação de recursos fiscalização interna alternança no exercício dos cargos de direção a lei Pelé já amarra naquela condição de quatro anos com uma única possibilidade de recondução ao cargo ou seja um presidente de entidade ele pode no máximo ficar por oito anos como presidente de entidade depois ele tem que sair e não pode ter esposa filho primo até terceiro grau envolvido nessa renovação da presidência aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção participação de atletas no colegiado participação de atletas na eleição garantia a todos os associados e filiados de acesso irrestrito aos documentos e informações processo eleitoral de acordo com o artigo 22 da lei Pelé enfim é isso os pontos principais como dito e insistido aqui por mim já dito pela Beatriz e vou voltar a insistir com vocês a principal dificuldade que as entidades possuem de aprovação dos seus projetos é a comprovação documental aqui no Distrito Federal é necessário que a entidade tenha um ano esse site ativo então quando chega lá para a área técnica fiscalizar o que eles estão pedindo para executar o técnico ele entra no site da entidade ele vai buscar lá o que essa entidade já fez se tem alguma correlação com o que ela está pleiteando como projeto esportivo se tem foto se tem vídeo se tem algum outro documento que comprove a execução com o êxito dessa ação aí sim se comprova a capacidade técnica operacional da entidade não adianta você colocar uma obra de engenharia para alguém que não é engenheiro basicamente é essa comparação se todos os documentos que foram tratados aqui eles estão elencados nesse site e se for uma entidade para desportiva se tem acessibilidade nesse site então essa entidade a partir do momento que tem o CRC ela apresenta um plano de trabalho e uma proposta para a Secretaria de Esporte de receber recursos para a execução desse plano de trabalho na lei de incentivo você tem limitadores do pleito dos projetos limitadores de valor financeiro 5 milhões de reais por exemplo para manifestação esportiva de rendimento são 6 projetos por ano mas aqui a nível de Distrito Federal observando essa segunda possibilidade ou seja esses recursos que já estão lá não tem limitação de valores então vocês podem apresentar a nível do Distrito Federal especificamente qualquer projeto em qualquer valor cabendo lá há um conselho chamado CONFAI Conselho do Fundo da Pós-Porte do qual eu faço parte como representante da Secretaria de Estado de Educação e são 8 membros 4 que representam o Estado cada um de uma pasta de governo e 4 da Organização de Sociedade Civil que deliberam sobre esse plano de trabalho apresentado se tem a ver com o que a entidade faz quais são os benefícios trazidos para esse público efetivo se ele é do Distrito Federal ou não para só então ter a sua aprovação e se conclui esse processo todo com a prestação de contas essa talvez seja a parte mais difícil tudo aquilo que é elencado no plano de trabalho obrigatoriamente tem que ser comprovado depois na prestação de contas então se vocês disseram lá na planilha orçamentária que um prego ele custa 10 centavos e vocês gastaram lá 10 pregos então tem que foi previsto que seria o gasto 10 pregos deve ter lá uma nota fiscal de um real para essa ação e isso é olhado minuciosamente qualquer valor que esteja fora da conformidade do plano de trabalho apresentado nós damos a isso o nome de glosa ou seja a não aprovação dessa comprovação de gastos e a entidade tem que repor esse recurso que ela pegou então a maior dificuldade hoje que eu percebo também isso aí já está acima inclusive dos documentos que a entidade precisa ter é a prestação de contas agora eu abro a fala para vocês quem quiser ter alguma pergunta a ser feita fiquem à vontade eu queria fazer uma pergunta eu queria me inscrever isso eu vou eu vou conduzir aqui as inscrições pelo chat tá bom a Alessandra foi a primeira a inscrição tá inscrito já Alessandra Alessandra também opa boa noite Alessandra Dils Fernando vamos lá Alessandra boa noite a todos a todas e a todes eu me chamo Alessandra Pajama sou uma mulher negra de cabelo curtos e grisalhos uso óculos de grau tô com uma roupa preta atrás de mim uma parede cinza com um quadro preto com alguns detalhes em branco eu tenho uma pergunta muito eu sou projetista já há algum tempo e tenho alguns projetos contemplados não só na lei Rouanet como na lei estadual de esporte e lazer e a minha pergunta vai no sentido de de duas coisas primeiro é assim comparando um pouco a lei com a lei Rouanet eu já vi que é bem diferente porque a lei Rouanet ela deixa a gente mais a vontade pra se inscrever não só enquanto instituição mas eu queria saber se projetos com relação ao esporte mas enquanto lazer né o para desporto enquanto lazer não enquanto o rendimento se é contemplado dentro dessa lei tá eu estou falando isso porque no estado a gente consegue pela lei estadual de incentivo ao esporte apesar da lei estadual ser lei estadual de incentivo ao esporte no artigo quinto ela abre uma chance da gente conseguir fazer ações de lazer e aí a gente desenvolve aqui no Maranhão aqui em São Luís o projeto inclusive praia que a gente não faz através de uma entidade em si através de uma empresa né e a gente já está na segunda edição do inclusive praia que são várias ações né de lazer dentro no espaço da praia né e todas elas adaptadas pra os mais diversos tipos de deficiência então eu queria saber essas duas coisas se é só entidade e também se existe alguma algum parágrafo que contemple o lazer né o esporte enquanto lazer né é isso obrigada obrigada pela pergunta como eu expliquei anteriormente nós não separamos na legislação não é apontado na 9615 esporte olímpico ou esporte paralímpico mas sim a manifestação esportiva o lazer ele é a manifestação esportiva de participação então quando você trata ali na lei que prioritariamente tem que ser tratado com incentivo de esportes para pessoas com deficiências a manifestação esportiva implícita nessa questão qualquer uma das três qualquer uma das três ou esporte de participação ou manifestação esportiva educacional ou manifestação esportiva de rendimento né o lazer está implícito nisso né o que que eu posso fazer para uma pessoa com deficiência qualquer uma dessas três manifestações esportivas se for um estudante com deficiência na escola é uma competição escolar eles participarão dessa competição representando as suas escolas manifestação esportiva educacional não ele está fora da escola ele vai representar a associação dele na competição lá então é formação a idade dele é uma idade avançada e ele busca o benefício do bolso atleta também do estado bolso atleta federal manifestação esportiva de rendimento quer fazer uma atividade por exemplo um passeio de cadeira de rodas com 10 quilômetros de distância com algumas atividades algumas ações manifestação esportiva de participação não se mensura o resultado e aí quando você perguntou da entidade a entidade tem que estar relacionada com esse tipo de ação na verdade eu perguntei se é só para a entidade então é só para a entidade exclusivo para a entidade isso é aberto ao o mecanismo adotado pelo estado aqui no distrito federal qualquer entidade entidade civil ou entidade esportiva civil no sentido de não ser esportiva ela pode pleitear uma ação a exigência documental é que muda de uma para a outra o que é exigido na lei Pelé não necessariamente é a mesma coisa que é exigido por uma entidade que não é esportiva mas ela pode também fazer essa ação beleza Dilson Dilson está com a palavra Beleza rapidinho esse recurso pela loteria então ele é mensal e outra coisa então o que define aí o que tu está falando é como esse recurso vai ser destinado no estado quando chega no estado é o edital que o estado tem que vai determinar se é indivíduo entidade é isso? Vamos lá como é que funciona a estrutura administrativa todos os estados quando vai chegando essa época do ano que nós estamos eles desenvolvem cada uma das suas secretarias de governo vamos pegar por exemplo a Secretaria de Esporte do Maranhão a sua PELOA o que é PELOA? é o Planejamento Orçamentário Anual então já tem uma previsão dos recursos que essa pasta irá receber para o ano de 2022 então é constituído um grupo dentro da secretaria para poder elencar o que vai constar na PELOA como execução para 2022 essa construção eu não sei como é feita aí com vocês mas aqui no Distrito Federal são técnicos ligados à área que ouve a comunidade a sociedade e aí elenca então a destinação dos recursos em observância ao que diz a legislação então se nós sabemos que em 2022 nós vamos receber 14 milhões ou tem essa previsão previsão orçamentária de receber 14 milhões oriundos dessa legislação que eu tratei hoje com vocês o que que vai caber especificamente para jogos escolares para esporte para pessoas com deficiência para incentivo a outras entidades qualquer outra ação então apelou ela indica isso é importante que vocês saibam eu tenho esse contato a lei da transparência exige isso que vocês saibam o que que tem de disponibilidade o que que a secretaria já se preparou para executar em 2022 em cima desses recursos vocês terem esse contato com a secretaria isso é política pública para poder atender as demandas da sociedade posso abusar em outra pergunta só para concluir pode e para municipalizar esse recurso por exemplo o estado essa mesma essa mesma essa mesma equipe da secretaria ela faz ela elabora no edital as quantidades que podem passar para os municípios ou deixa aberto que cada município que tem a secretaria de esporte conselho de esporte ou entidades de pessoas com deficiência pode solicitar para o município ou independe da estrutura municipal pode ser direto da secretaria estadual para a entidade do município eu entendo que a secretaria de estado de esporte do Maranhão ela tem várias subsets o que que seriam as subsets as secretarias municipais então no meu entendimento o que chega para o estado do Maranhão de receita de loteria ele deve ser acordado na sua pelua própria em acordo com o que ele vai repassar para cada município quem pode falar com maior precisão sobre isso são os secretários que aí estão tanto a Beatriz quanto me desculpe me fugiu o nome do colega isso então eles podem contribuir nessa resposta para você pessoal seguindo aqui as inscrições o Fernando de Caxias Fernando oi 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 eu só eu queria saber se esse recurso como é que é feita a solicitação e se é só pelo pela secretaria de esporte no caso só para o recurso é só para o esporte no caso também o recurso é só para esporte sim e de acordo com o que eu falei da legislação né prioritariamente lá para jogos escolares podendo também atender manutenção e reforma de instalações para prática quadras poliesportivas como também esporte para pessoas com deficiência como é que você solicita primeiro você tem que estar com a sua documentação toda em conformidade com a legislação tiver faltando qualquer documento você não pode e isso também inclui as obrigações com relação ao estado né por exemplo o INSS com estado relacionado a entidade está ok você tem que ter um certificado emitido aí pela fazenda do estado que vocês não estão devendo nada o mesmo vale no aspecto da fazenda da receita federal se o CNPJ da entidade está inapto ou apto tem que obrigatoriamente estar apto significa que vocês estão apresentando os seus impostos de renda com os impostos já sendo tributados e arrecadados e assim sucessivamente são quatro documentos mais ou menos né não tem como eu falei para vocês possibilidade de brincar de ser gestor tem que ser gestor efetivo entendendo a legislação e fazendo a entidade funcionar como prega a legislação né então você vai apresentar a sua entidade ó a minha entidade é essa aqui o estatuto é esse nós estamos de acordo com o nosso estatuto aptos a fazer essas determinadas atividades o nosso estatuto ele está em conformidade com a lei Pelé a lei 9.615 no seu artigo 18 e 18A e gostaria que vocês da Secretaria de Esporte do Maranhão dessem essa confirmação aí eles vão dizer ok realmente você é uma entidade correta regular dentro da sua regularidade você pode apresentar uma proposta aqui de execução de alguma ação esportiva né então aí você passa para o segundo ponto que é justamente apresentar o plano de trabalho para uma ação que você quer fazer e esse plano de trabalho será deliberado pela Secretaria de Esporte pode ser parcialmente pode ser integralmente ou pode simplesmente não ser aprovado depende da política que o Estado tem né isso aí eu já não posso emitir qualquer opinião vocês precisam consultar aí a Secretaria de Esporte do Maranhão e ver como é que se dá esse trâmite que é um trâmite próprio do seu Estado ele é diferente do que acontece aqui no Distrito Federal com certeza nós somos 27 Estados e cada um dos Estados tem liberdade para lidar com essa questão o que é o que é comum a todos o recurso está lá ele precisa ser executado dessa forma de que forma que o Estado se preparou para executar o recurso aí já é particularidade de cada um é posso fazer uma pergunta vamos só seguir a onda tá bom é a Lois 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 tá escrita viu Lois logo após a Lois o Antônio Reis depois o Antônio Reis o Eterval espera que ela pode fazer pode começar boa noite a todos quase queria dizer boa tarde boa noite a todos meu nome é Loise eu tô na minha sala esse é meu sinal ela é acima da cabeça e quero falar um pouquinho tô vindo aqui representar a asma então a asma nós temos é um grupo de surdos sim que fazem esportes nós temos surdos veteranos que estão sempre praticando esporte dentro da associação mas eu queria fazer essa pergunta pra quem tá palestrando Marcelo então nós tivemos um grupo que estava direto já há bastante tempo na diretoria na presidência dessa federação desse grupo aí eu queria saber como é que nós podemos fazer pra incentivar essas pessoas surdas que estão junto conosco que são pessoas com deficiência o que que nós devemos fazer pra gente tá enviando documentação pra estar tentando ter esse fundo o primeiro ponto é uma organização interna precisa reunir as pessoas que compõem a entidade mostrar o que a legislação prega e todos contribuírem pra essa regularidade da entidade estando a entidade regular pode pleitear qualquer coisa vocês têm a possibilidade a lei permite que vocês possam apresentar projetos esportivos e esses projetos minimamente na pior das hipóteses eles serem estudados em que momento que ele não é estudado de jeito nenhum quando a entidade não possui regularidade então o primeiro ponto é esse regularizar a sua entidade em acordo que a legislação pede eu expliquei aqui um pouquinho vocês precisam ler mais detalhadamente tudo aquilo que é exigido e colocar isso de maneira pública para que todos qualquer cidadão possa consultar o que é exigido hoje como ponto número um de observação é a transparência da entidade como ouviu o Antônio Reis Antônio Reis está de Balsas na região boa noite boa noite boa noite eu estou aqui apresentando a associação Balsas da Pessoa da Ciença minha pergunta é o seguinte tipo assim esses recursos é só para desenvolvimento da atividade ou também é disponibilizado para compra de materiais para desenvolvimento da entidade porque nós estamos para ser mais específico nós tínhamos um time de basquete aqui só que nós utilizamos nossas cadeiras próprias mas nós temos desejo de ter cadeira própria para basquete e aí eu queria essa pergunta se a documentação eu dirijo direto para a Secretaria de Esporte do meu município aproveitei esse recurso boa noite bom vamos lá o objeto do projeto que você deveria apresentar seria treinamento da modalidade de basquete em cadeira de rodas o que que precisa para poder ter esse treinamento a cadeira de rodas que é o equipamento obrigatório para a prática então ela é sim contemplada é possível a compra e essa compra não é para pessoa mas é para entidade então se a entidade está pedindo dez cadeiras essas dez cadeiras não pertencem aos atletas pertencem à entidade para que ela possa executar o treinamento do basquete em cadeira de rodas para aqueles que fazem parte dela então esse é o primeiro ponto aí o segundo você me pergunta para quem que você tem que apresentar tem que ver no seu estado novamente eu peço ajuda aos secretários que estão presentes como é que funciona a nível de Maranhão se isso acontece municipalmente ou se só acontece a nível estadual há uma diferença eles podem falar pelo município eles não podem falar pelo estado então essa compreensão do mecanismo do Maranhão eu não tenho pessoal alguém mais se inscreve é o Etervaldo rapaz é o Etervaldo companheiro desculpa você está inscrito Matelo duas perguntas para te rapidinho que eu vou fazer duas perguntas primeiro aqui no Maranhão a gente tem a lei de incentivar o esporte a lei estadual esse ano publicado no diário foi aproximadamente quase 40 milhões de iniciativas via lei de incentivo ao esporte eu só quero te fazer uma pergunta a lei de incentivo ao esporte esse recurso que é destinado através de 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 rejeição fiscal pelo estado não tem nada a ver com esses 1% que vem diretamente do ministério são duas coisas diferentes e a outra pergunta que eu queria te fazer é a respeito do recurso dos projetos federais é porque se não para a memória tem uma lei um artigo na lei que ela é que todo recurso via lei de incentivo ele tem que ser gastado com esportes esportes olímpicos ou esportes paralímpicos se eu não estiver errado você me conige vamos dar um exemplo eu fazendo um projeto federal eu posso tipo gastar esse recurso numa modalidade que ela não seja especificamente uma modalidade paralímpica eu posso gastar esse recurso essas duas perguntas que eu queria fazer para a gente então você como entidade deve estar fazendo essa pergunta para a sua entidade não é isso Devaldo? então se você se você apresenta um plano de trabalho que tem um determinado objeto o recurso que você receber tem que ser gasto exatamente em acordo com o que você apresentou no seu plano de trabalho se ele fugir do que foi do plano de trabalho ele vai entrar naquela questão da prestação de contas não aprovada ou seja vai ser glosado obtendo glosa na sua prestação de contas você tem que estornar devolver aos cofres públicos esses valores então você tem que se prender aquilo que foi aprovado para execução o que vale para as confederações e federações essas que recebem recursos públicos elas tem que gastar integralmente aquilo que recebem como recursos federais na atividade fim da entidade eu falei para vocês da confederação brasileira de esporte escolar então tudo que recebe se recebeu mil reais os mil reais devem ser gastos no desporte escolar efetivamente integralmente na na execução de ações para o desporte escolar eu não sei se ainda tem alguém que vai querer fazer alguma pergunta devido ao avançar da hora se alguém mais desejar a gente vai abrir para mais três perguntas e aí encerrar com um companheiro Marcelo que trabalhou o dia todo deve estar muito cansado como ele já falou anteriormente Evandro opa Beatriz Carvalho na verdade queria fazer mais uma pergunta novamente Fernando uma pergunta é somente uma observação que o Marcelo pediu ajuda quanto ao funcionamento disso no estado isso funciona a nível de secretaria de esporte eu acho que e quero até propor já que a gente faça um próximo momento com a secretaria de esporte estadual não sei como funciona no município para que a gente possa estar vendo essas questões junto com o pessoal da secretaria de esporte porque mesmo sendo parte do estado cada secretaria tem a sua dinâmica e a sua forma de estar executando as políticas e dispondo dessas informações aqui que são muito úteis com certeza a gente tem mais uma possibilidade de estar dialogando com a secretaria de esporte até de forma coletiva isso tem sido feito por algumas agremiações instituições individualmente era só essa observação e aí eu queria pedir desculpas e eu vou ter que sair que eu tenho uma aula agora oito e meia então eu estou assim em cima da hora o professor está só me esperando eu acho que agradecendo sua presença aqui eu acho que o encaminhamento a proposta de Beatriz é importantíssima nós enquanto coordenação do foro que ainda não foi feito o processo de transição para a nova coordenação acho que ainda é possível fazer isso o processo de transição a gente está pensando só para dar um informe novo para vocês também da coordenação atual para a nova coordenação que foi eleita no sexto encontro para acontecer concomitante a posse dos novos conselheiros para acontecer ao mesmo tempo entendeu ou no mesmo período que vai ser em setembro aí consequentemente a nova coordenação assume em setembro até lá eu acho que é importante essa fala do Marcelo né esses esclarecimentos que ele trouxe nos subsidio bastante para arguir as secretarias tanto municipais como também a secretaria estadual Dilson você ia falar e eu vou passar mais uma vez para o Fernando que ele ainda tem mais uma perguntinha e aí eu não sei se alguém mais quer se inscrever aí e se encerra na fala do Dilson as inscrições tá bom tá então deixa o Fernando falar então Fernando eu queria saber se para ele repetir novamente o nome do projeto que eu já entrei depois eu queria que ele repetisse novamente o nome da lei do projeto e tal e se caso a gente procurar a secretaria de cultura da cidade eles não ter essa informação a gente pode procurar qual outra secretaria ou tem um site é esporte é esporte no caso é esporte essa live essa reunião nossa tá sendo gravada tá bom e aí o link inclusive foi disponibilizado dos grupos do whatsapp depois você pode rever também né ouvir na verdade toda essa nossa reunião que vai ficar gravada no canal do youtube beleza mas assim tá aberto também para o Marcelo para reenterrar querendo a a indagação do Fernando ah Fernando a lei é a 13.756 13.756 ela é de 12 de dezembro de 2018 no seu artigo 16 que aí alinca então a lei Pelé que é a 9.615 especificamente nos artigos quinto sexto sétimo e cinquenta e seis tá basicamente é isso que vocês precisam ter ciência não tendo mais inscrições pessoal acho que já passa para os agradecimentos passar a fala aqui para os coordenadores e as coordenadoras se me permite só fazer uma complementação eu não sei ah Marcelo Marcelo quando vocês quiserem uma informação que ela não é disponibilizada no site da Secretaria de Esporte do Estado vocês podem abrir uma ouvidoria e aí o Estado ele é obrigado a responder as suas perguntas e qualquer situação de irregularidade que qualquer cidadão encontrar ele pode abrir uma denúncia ou no Ministério Público ou no Tribunal de Contas do Estado então a lei ela precisa ser exigida vocês esgotem as argumentações para tentar resolver isso sem haver o litígio a briga entre as partes e aí não acontecendo isso quando vocês entram então com a denúncia no Tribunal de Contas ou no Ministério Público do Estado de toda forma eu acredito que o Estado de vocês está bem servido de secretário a causa de vocês é uma causa justa que merece atenção tem grande apelo social e vocês estão agora munidos de informações suficientes para que tenham os seus pleitos deferidos Muito bom, Marcelo Aqui em Caxias a Secretaria de Cultura e de Esporte é tudo na mesma secretaria agregada na nota É uma só é isso Gilson Gilson faz aí a tua fala eu queria passar para a Priscila também fazer algumas considerações e aí com o comitante a gente encerra beleza? Tá e o Paulo também Então acho que o encaminhamento que a gente tem é interessante acho que é interessante que a gente retome o contato com a secretaria até para saber como é que está o Conselho de Esporte daqui do Estado se está funcionando ou não acho que não sei se está mas também que a gente antes acho que seria interessante antes a gente se apropriar um pouco mais das informações que essa informação Marcelo eu acredito que também vai ser muito nova para a própria secretaria que agora que tem uma coordenação de paradisporto lá começou a fazer alguns trabalhos outros então eles estão tentando fazer estão começando também o paradisporto também no Maranhão também está aí o Batista que está desde o início numa discussão desde que eu conheci ele ele sempre discutiu paradisporto e outros que estão aqui também mas que aqui ainda é muito inicial e aí eu acredito que a gente são informações muito interessantes que a secretaria vai receber com agrado não acho que vai ter uma dificuldade mas acho que seria interessante que se a gente pudesse estabelecer também Marcelo uma proximidade maior para ter uma orientação na hora de fazer uns projetos ou outros se a gente puder ter um contato contigo ou poder ter algum outro momento para explicar mesmo a dinâmica do próprio projeto se está indo no caminho se é mais ou menos assim até pela experiência que tu já tem se fosse possível essa orientação essa parte desse teu acompanhamento junto com a gente quando a gente precisar de uma orientação a gente agradeceria bastante obrigado o Etervaldo tem o meu contato e aí depois ele pode compartilhar com vocês se for o caso eu só não prometo atender de imediato o que vocês solicitam porque efetivamente os dias não tem sido fáceis para mim aqui são muitas demandas não são poucas são várias frentes de atuação eu não sou eu não sou jurista eu não sou da área de direito eu sou um professor de educação física que precisou estudar demais a legislação para poder como eu disse ter os projetos contemplados hoje pela associação de deficientes perdão associação desportiva de futsal do Distrito Federal a ADEF que eu represento hoje como técnico do futebol de cinco nós lançamos pela primeira vez um projeto teve autorização de captação temos algumas emendas parlamentares já aportadas e vamos pela primeira vez na história do Distrito Federal ter um projeto de 500 mil reais atendendo especificamente a modalidade de futebol de cinco então esse sucesso que nós estamos tendo agora que permite dentre outras coisas o bolso auxílio que é prevista na 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 lei de incentivo ao esporte ajudar de sobremaneira os atletas que jogam futebol de cinco né então o que eu posso fazer é tentar ajudá-los a ter esse mesmo êxito tá peço perdão caso eu não consiga atender no momento que vocês desejarem tá mas tento atender todo mundo Priscila antes de encerrar eu só queria te ouvir é Priscila qual palavra boa noite eu não vou me estender fácil aí o adiantado da hora mas caso algum companheiro com deficiência visual que não me conheça ainda não tenha ouvido a minha autodescrição sou uma mulher de pele branca cabelo castanho com mechas na altura dos ombros vestindo uma blusa preta então primeiramente passando aí pra agradecer e parabenizar o Marcelo pela fala pedir desculpas por não ter participado desde o início eu tava cumprindo aqui um prazo e aí não deu pra assistir o tempo todo mas fiquei feliz aí entrar no final ouvir os esclarecimentos e principalmente verificar os encaminhamentos né poder acompanhar eu acho que é isso é essencialmente a gente dar continuidade a esse encontro de hoje né levar a pauta à frente a gente iniciou no ano de 2018 a discussão em torno do Conselho Estadual de Esporte né e a gente acabou fazendo né fazendo com que as coisas não fossem acompanhadas até o final bem de perto e a gente pode dar continuidade a isso agora acho que é momento de retomar o fôlego pra isso e também é só aproveitando aí a quantidade de entidades presentes pra lembrar que no dia 10 e no dia 26 a gente vai ter os próximos encontros aí com a coordenação eleita do Fórum Maranhense pra gestão 2021-2023 que vai culminar com a posse em setembro conforme o Evandro já adiantou tá bom então gente parabéns Marcelo prazer em te conhecer obrigada aí por tudo que você trouxe pra gente de contribuição parabéns aí aos organizadores também e sucesso sigamos uma carioca indo no Maranhão Priscila tá que nem eu aqui um carioca em Brasília ah isso mesmo pessoal nós queremos na verdade da coordenação do Fórum Maranhense de Pessoas com Deficiência agradecer ao Marcelo Otolini pela fala agradecer também né ao Etervaldo que nos apresentou que trouxe esse nome penso que aquilo que a Etervaldo já tinha falado ficou bem bastante comprovado o companheiro Marcelo traz trouxe bastante contribuição pra nós pra cada um de nós e agradecer também a Matheus mais uma vez agradecer a Associação Maranhense de intérpretes e tradutores de língua de sinais de língua portuguesa né na pessoa da presidente Jace a Jace que esteve no primeiro momento fazendo a interpretação e agora está o Paulo Eduardo na interpretação aqui do lado agradecemos mais uma vez essa parceria com o Fórum Maranhense viu a Matheus em nome da Jace e agradecer cada entidade cada presidente cada presidenta que participou conosco e os secretários né que estiveram também nesse nosso nessa nossa palestra com o Marcelo Otolini peço que aqueles que puderem ligar a câmera que o liguem só para a gente tirar um print né para divulgar esse nosso encontro nessa nossa palestra e pedir que Paulo faça isso antes antes disso só agradecer também as pessoas que irão assistir esta reunião essa live no canal do YouTube do Fórum Maranhense das Unidades de Pessoas com Deficiência e Patologia bom dia boa tarde ou boa noite já depende da hora que você estará assistindo essa transmissão e aqui eu encerro já a transmissão no YouTube vamos agora ficar aqui para tirar alguns prints para encaminhar nos grupos de WhatsApp para cada um fazer o compartilhamento e também pedir que o Marcelo Marcelo não sei se tem um arroba aí deixar o arroba também as pessoas que vão assistir depois diz que o arroba no Instagram para te acompanharmos pelo Instagram pode dizer Marcelo antes de encerrar a transmissão ouviu? é o meu nome ao contrário arroba Otoline Marcelo arroba Otoline Marcelo beleza isso beleza foi só